Olá, gente, tudo bom? Espero que sim. Então, hoje eu vou mostrar a vocês como pôr imagem na tela do seu PC, tá bom? Vamos lá no Google. Na barra de pesquisa, você escreve este nome aqui, imagem e este nome. Vai aparecer essas imagens, mas nós queremos mais opções. Aí vem aqui em imagens e você escolhe a foto, a imagem que você quer. Por exemplo, eu vou querer este aqui. Aí eu venho aqui no botão direito do mouse, põe aqui salvar imagem. Se não tiver este nome aqui, aparecer guardar, então vai ser a mesma coisa, tá? Aguardar e salvar imagem como, dá no mesmo. Aí eu ponho aqui salvar imagem como com o botão de esquerdo do mouse. E a gente vai lá em download. Eu vou apertar só esses... vou pôr só esses três pontinhos para não perder ele. Então, você tem que decorar onde está, ok? Vai ficar aqui em download e coloquei o nome assim praticamente. E põe em salvar. Salvou aqui. Aí eu vou minimizar com o botão do mouse direito, você aperta na tela, põe personalizar e procurar. Eu vou neste aqui, que eu salvei. E ele vai ficar assim, entendeu? Mais uma vez, aperta o botão direito do mouse para aparecer este nome personalizar. Com o botão esquerdo do mouse, aperta nele, vai aparecer esta imagem. Põe procurar. Este que eu salvei em doublones, aperta aqui. Escolher imagem e já está lá. Se você gostou, deixe seu like, tá? Se inscreve para mais vídeos. E tchau!